Esse canivete foi usado durante um ataque sexual contra uma mulher de 38 anos no Jardim Bom Jesus, em Goiânia. O autor do crime tem 27 anos e foi preso minutos depois. Autor e vítima se conheceram por um aplicativo de mensagens. Depois de dias de conversa, marcaram um encontro. Saíram para beber. Já na madrugada, o homem convidou a mulher para irem até a casa dele. Desculpa seria buscar uma blusa, pois estaria frio. Ao chegar no local, ele trancou a porta e cometeu o abuso. Depois, chamou um carro por aplicativo e mandou ela embora. Mesmo abalada, a vítima conseguiu chamar a polícia. Depois do ato consumado, ela gravou o endereço onde era ali o local do possível autor. Então, de portas dessas informações, a equipe foi até o local e encontrou o autor. De imediato, em uma breve entrevista com os nossos policiais, o próprio autor confessou a prática criminosa. Vítima e autor foram levados para a delegacia em viaturas separadas. Nós conduzimos a vítima para o IML, para o exame de corpo de delito. E que, inclusive, é um exame muito delicado, por se tratar de crime sexual. E traz até ali, em certo momento, um constrangimento para a vítima. Nós percebemos ali a situação que ela se encontrava emocionalmente abalada. O homem que não tinha passagem deve responder por estupro. Essa prisão aconteceu durante a Operação Escudeiro 6, que tem como objetivo combater, principalmente, o tráfico de drogas no setor norte ferroviário e crimeio oeste. Nós intensificamos o patrulhamento, as abordagens ali naquele local. E nós, paulatinamente, nós estamos obtendo êxito. E nós, paulatinamente, nós estamos obtendo êxito.